Olá, pensei que no vídeo passado conseguimos pegar mais 4 insígnias e agora sim estamos com 20 insígnias que é o necessário para batalhar contra o cara que está logo ali em cima aqui, chamam ele de treinador lendário e para isso, eu fiz a nossa equipe ficar no level absurdo, é um level muito alto, tirando o Chukito que está no level 63 mas de boa, ele ainda assim consegue dar uns danos maneirinho mesmo nesse level então, bora subir, parar de enrolação e vamos diretamente lá batalhar contra o treinador lendário eu sei que muitas pessoas de vocês sabem quem é o treinador e outra coisa que vão me perguntar bastante é onde foi que eu pei, foi basicamente aqui, eu pei de um por um aqui, passei bastante tempo, não foi fácil foi basicamente foco, força e fé, foi um bagulho muito tenso, fiquei a madrugada toda basicamente chupando mas não demorou muito não, só botar uma musiquinha de fundo, beleza, e começa a jogar que você nem sente o tempo passando só opa, ruim é quando o teu Pokémon derrota os outros Johnny Hitch, aí dá ruim, mas enfim, deu tudo certo quanto aqui, eu não sei se vocês viram, mas eu entrei nessa partezinha aqui da caverna se eu for pra cima, olha só, não tem mais nada aqui, então o local certo mesmo é você entrar aqui passa por aqui, bem linear a zona, essa parte zona, e agora sim, basta descer, pegar aqui essa correntezazinha aqui usar o waterfall, e perfeito, a partir daqui você não precisa nem botar as pedras ali, só sai tacando a pedra em qualquer lugar e só bora mano, bora correr um pouquinho, e agora sim, tá ali o treinador lendário ah, você já conhece ele de costas né, o link já tá na frente, bora interagir com ele, ele não fala nada e é o red, treinador lendário, é, você já sabia, usar aquele earthquake aqui só pra ver como é que é o que que vai acontecer né, aí tirei bastante, fiquei confuso, ah que droga, ih, mas tomou o earthquake mesmo assim boa, boa, venossauro, velho, cara, hum, fio, é contigo, então eu suponho que você consiga vencer ele rapidamente cara, quase foi um hit só, agora vai, ih, foi, eu me venho só rapidão, Charizard, Magnezone eu nem posso, velho, nem ouso colega, vai lá, é contigo, eu suponho que você consiga, então vamos tentar, waterfall, beleza aí foi bastante, full stock, beleza, e só fica usando full stock, que é pra quando chegar um pokémon apelão eita, prela, lascou, choquito, vai lá, é contigo, infelizmente eu acho que choquito perde, velho mas, nunca gostei tentar, ó, crítico e super efetivo, bom, ah, não vai, caraca, ficava de um HPzinho, cara um pouquinho, ele tá quase no level 90, quase no level 100, na verdade, tá perdendo pra um pokémon de level 63, ó vai lá, choquito, ih, deu ruim, hit KO, deu ruim, Magnezone é contigo, espero que ele não use isso de novo porque se ele usar ele pode me matar, Aquaring, beleza, ele vai ficar usando isso toda hora pra ficar se recuperando se que show, beleza, ih, deu bom, consegui vencer, show, 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 Charizard, cara, Coringa, vai lá, é contigo eu acho que ele tá com a HP, isso, tá com a HP bem zoado, mas é claro que ele vai ficar se recuperando isso é óbvio, e só bora continuar, eita, nossa, mano, caraca, eu pensei que ia morrer ali, mas suave o Snorlax, cara, eu vou colocar o Foice, aqui eu vou tentar usar mais ou menos uns 2 Sword Dance vamos ver se vai dar bom, tá, e agora o Excisor, ó, 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 foi, moleque, boa Blastose, eu acho que o Excisor é o suficiente, aí, vencemos, beleza, finalmente conseguimos vencer o campeão Red vamos interagir com ele de novo, quando você interage com ele, aparece a opção de salvar o que é bom, e beleza, aí ele fica quieto e vaza, e aí a gente zera o jogo e se eu resetar, o que que acontece? é, basicamente isso, aí batalha contra ele de novo, é isso mesmo? caraca, mano, você é louco, tá maluco uma coisa que eu sei, é que também tem a região de Rowan mas agora, como que a gente vai fazer pra ir pra lá? falar com a nossa mãe aqui, nada acontece, falar com o professor aqui nada acontece, e é basicamente isso mas agora, como que a gente vai fazer pra ir pra lá?